Ainda falando sobre acidentes, as autoridades contam agora com uma nova ferramenta para auxiliar na segurança viária. É o novo painel de acidentes de trânsito desenvolvido pelo Observatório de Segurança Pública da SEJUSP. Vamos saber como é que funciona essa ferramenta nessa reportagem aqui de Sávio Scarabelli. Pode balançar. A nova ferramenta já está no ar e pode ser acessada tanto por um computador como pelo celular. O painel de acidentes de trânsito é interativo e permite a consulta de vítimas, causas, endereços e até mesmo as condições das vias dos acidentes de trânsito. Um dos objetivos da ferramenta é auxiliar na redução de acidentes do Estado. Esse painel, ele é objetivo de divulgar para o cidadão todos os acidentes de trânsito do Estado de Minas Gerais, todas as estatísticas. Então a gente vai saber, por exemplo, que a maior causa dos acidentes de trânsito em 47% das ocorrências é a falta de atenção. E nós vamos saber, por exemplo, quais são as vias mais perigosas do Estado, quais são as vias em que há mais acidentes de trânsito. Esse painel permite também que a gente possa, o cidadão possa, buscar por idade do acidentado, raça, etnia, condição da via e etc. Ou seja, o painel de trânsito é um painel completo para que o cidadão possa acessar condições das rodovias em termos de acidentes de trânsito e as estatísticas de trânsito do Estado de Minas Gerais. Esperamos que com isso prover mais transparência aos dados de Minas, para que a população de Minas Gerais possa se sentir mais segura e mais bem atendida. Os dados apresentados no painel são extraídos da base integrada de segurança pública. Na plataforma também é possível consultar as condições da via, como pavimento, iluminação e sinalização. Segundo dados do painel, até o fim de maio de 2024, o governador Valadares registrou cerca de 500 acidentes de trânsito. A maioria das vítimas tem entre 18 e 24 anos de idade. Foram quase 60 acidentes com vítimas graves ou inconscientes. E a cidade também registrou quatro acidentes com mortes. Uma delas foi há poucos dias. Um ciclista que ao tentar atravessar a Avenida JK foi atropelado por um carro. De acordo com a plataforma, a avenida é a campeã de acidentes na cidade. Só este ano foram 31. Em Minas Gerais, entre janeiro e abril deste ano, 47% dos acidentes tiveram como causa presumida a falta de atenção dos envolvidos. A embriaguez ao volante e o desrespeito às leis de trânsito também estão entre as causas de acidentes. A beleza da existência do painel é exatamente ajudar os gestores públicos na criação de leis para a mobilidade urbana e também segurança viária. Isso é fundamental.